Pessoal, o ministro da economia argentino pediu demissão ontem e foi um babado forte, pediu demissão pelo Twitter, vamos entender esse assunto? A situação lá não tá boa não, hein? Essa notícia foi sugerida por Zelensky Ancap, índio vendedor e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o ministro da economia é o Martim Guzman, é um cara que tem um certo respeito na área, ele é formado numa boa escola americana, tem trabalhos publicados, é um economista sério, o Paulo Guedes deles lá, só que, e estava no governo Alberto Fernandes desde o início, só que as receitas econômicas deles sempre esbarraram na posição política, tanto do Alberto Fernandes, mas principalmente da Cristina Kirchner, né? A Kirchner, ela é esquerdista radical, ela quer gastar dinheiro à vontade, ela quer parar de pagar dívida, essas coisas que, no final das contas, acabam só prejudicando a Argentina ainda mais, né? E o que aconteceu? Desde o ano passado, quando houve uma grande derrota deles na eleição para o Congresso, a Argentina teve uma votação para o Congresso, substituiu vários deputados e senadores, e o partido da Cristina Kirchner e do Alberto Fernandes, o MAS, ele acabou perdendo muito espaço, perdeu muito mesmo, deixou de ter maioria, e daí, entre a busca de culpados por isso, encontraram como culpado ele, o ministro da Economia, o Guzman, e também parece que um outro ministro que era o Culfas e coisa e tal, e aí houve uma grande briga entre a Cristina Kirchner e o Alberto Fernandes, a gente falou sobre isso no ano passado, eles brigaram muito mesmo, e a briga era pela saída do Guzman já então, ou seja, a Cristina Kirchner queria uma reforma radical, queria tirar o Guzman, queria que tudo passasse a ser no estilo socialista de ser, torrando dinheiro à vontade, deixando para lá, enfim. E vocês sabem, isso é ruim, isso é que levou a Argentina ao problema que ela tem hoje. O Guzman é um socialista, ele é um cara lá, estudou economia e coisa e tal, mas é keynesiano, ou seja, a mesma coisa que socialista basicamente. Então, não é uma maravilha, mas certamente sem ele seria ainda pior essa transição toda, porque, por exemplo, uma das coisas que ele fez foi justamente acertar com o FMI, ele conseguiu fechar o acordo com o FMI antes de sair do governo. Só que a pressão da Cristina Kirchner só continuou aumentando desde então. Atualmente tem uma situação em que, embora a vice-presidente seja de um determinado partido, esse partido agora é oposição ao governo. A Cristina Kirchner está fazendo oposição ao governo do Alberto Fernandes. Que confusão isso daí. Muita gente está se perguntando se o Alberto Fernandes vai conseguir se manter no poder até as eleições do ano que vem. Está arriscado não conseguir nem isso, por falta pura e simples de apoio político, de todo o Congresso, até os partidos que estão na coalizão dele estão contra ele agora. E aquele negócio, o pior dessa história toda não é nem o fato de estarem criticando ele, porque isso daí tem que criticar mesmo, né? O cara fez um monte de besteira, a gente já falou em outros vídeos aqui, aquela questão toda da pandemia, muito bonito, dizer que está proibido demitir pessoal. Olha que absurdo, deve ter quebrado muita empresa lá. E pior, se você proíbe de demitir, você proíbe de contratar também. Ninguém vai contratar sabendo que não pode demitir a pessoa depois. Então, causou um monte de problema. É o tipo de solução que soa muito bem para esquerdistas, mas na prática é um desastre completo. Foram as medidas que foram tomadas por ele. Inclusive toda a parte de lockdown, fechar tudo, fechar a escola, aquelas besteiras todas. Então, Roberto Fernandes, tem muita coisa para ser criticada, não tenha dúvida. Mas o pior é que quem está criticando não é realmente o pessoal moderado, de centro, de direita, que está apontando a solução óbvia para a Argentina, que é reduzir o tamanho do Estado. Essa é a solução óbvia. Demitir gente, tirar gente do Estado, diminuir o tamanho do Estado. É isso que tem que ser feito na Argentina. Enquanto a Argentina precisar imprimir dinheiro para pagar a folha de funcionário, não tem jeito, não tem como resolver nada. Mas, enfim, quem está criticando o Guzman é o pessoal mais à esquerda ainda, que quer torrar dinheiro mais ainda, que quer arrebentar a coisa toda de uma vez. Isso é um problema realmente. E por que acontece esse tipo de coisa? Acontece pelo incentivo perverso da eleição. É um mal que o Hoppa fala com a gente lá no livro Democracia, o Deus que falhou. Justamente o fato de você ter eleições e os problemas ficarem para o governo o seguinte, acaba dando um incentivo para governos de sempre serem gastadores. Porque, para para pensar, vamos ver uma outra situação aqui mais perto nossa, que é a questão do Bolsonaro com essa PEC das bondades que eles estão liberando aí, que é uma PEC que tem um monte de gastos e coisa e tal. Que, como eu falei, se fosse isso daí, se isso aí estiver no teto de gastos, dentro do recebido pelo governo, não tem problema nenhum. A questão toda é que essa PEC também autoriza quebrar o teto de gastos. E é isso que me preocupa. Agora você vê o seguinte, até eu concordo com essa PEC da bondade. Por quê? Porque eu vejo a seguinte situação. Se isso daí vai ajudar Bolsonaro a ganhar, se isso vai impedir Lula de ganhar, estamos no lucro, meu amigo. Porque mesmo essa besteirinha feita por Bolsonaro vai ser muito melhor do que Lula voltando. Isso daí eu não tenho dúvida nenhuma. Lula destruiria o Brasil completamente. Seria um Alberto Fernandes nosso aqui para destruir completamente a credibilidade do país na economia e a paz interna também. Porque você pode ter certeza, esse pessoal não vai pegar leve com liberdade de expressão, com esse tipo de coisa. Não, esquerda, eles só fingem serem democratas. Eles não são democratas de fato. Enfim, aí você tem esse incentivo, né? Porque tem a eleição, você fala assim, não, é melhor eu gastar agora para garantir minha reeleição. Por quê? Vamos supor, eu gastei dinheiro pra caramba agora para garantir minha reeleição e mesmo assim perdi a eleição. O que vai acontecer? Quem vai pagar isso vai ser o próximo presidente. Então, meu amigo, boa sorte para ele. Vai ter uma economia pior. Então, assim, existe todo o incentivo do mundo para as pessoas torrarem dinheiro de qualquer forma antes da eleição. E é o que está acontecendo lá na Argentina também. E existe uma chance grande disso de fato acontecer, da Cristina Kirchner ganhar essa guerra. Aparentemente ela está ganhando essa guerra, né? Se o Guzman pediu demissão é porque, de fato, eles vão focar nisso daí, em gastar mais dinheiro, torrar mais dinheiro. E com isso vão piorar ainda mais a economia de lá, né? E o pior, parece que a saída dele foi uma saída meio tumultuada. Ele saiu pelo Twitter. Ele publicou um Twitter em que agradecia ao apoio do Alberto Fernandes e coisa e tal, mas falava mesmo que a convivência estava impossível com a Cristina Kirchner. Esse é o problema de você votar nesse tipo de chapa. Todo mundo sabia que quem iria mandar na Argentina seria a Cristina Kirchner. No final das contas, o Alberto Fernandes não tinha vida própria política, ele não tinha luz própria, ele não tinha o apoio mínimo necessário para governar a Argentina. Então, no final das contas, estava na cara que isso iria acontecer. O que o Guzman falou foi justamente, olha só, é melhor vocês encontrarem alguém de comum, um acordo para unificar o governo, porque se eu continuar no governo, eu vou ser sempre um ponto de discórdia entre a Cristina Kirchner e o Alberto Fernandes. Só que isso, na prática, significa jogar o Alberto Fernandes na mão da Cristina Kirchner. Porque o Martin Guzman era alguém que tinha um nome importante, tinha um nome de peso. Então, isso permitia que a economia continuasse meio que isenta as pressões da Cristina Kirchner. Agora que ela saiu, não tem mais... O Alberto Fernandes vai conseguir alguma coisa? Não, não vai conseguir emplacar nome nenhum que seja mais moderado, ou que seja mais condizente, que tenha alguma preocupação com gasto real. Não, vai entrar um esquerdista que vai acabar com mais inflação, com mais emissão de dinheiro, com mais problemas. E não são poucos os problemas da Argentina. Como está falando aqui o El País, a Argentina entrou numa espiral de crise econômica e disputa política. É exatamente o que a gente tem visto acontecer. A Cristina Kirchner contra o Alberto Fernandes brigando sobre essa questão da política econômica. E com isso você fica só com essas medidas cada vez mais socialistas, que só pioram a situação. Os vários problemas que tem lá recentemente, por exemplo, a Argentina confiscou Bitcoin. Já estão chegando nesse nível de desespero, de confiscar Bitcoin de corretores de criptomoedas. Realmente é uma coisa complicada isso daqui. Parcelamento em compras no exterior. Eles também proibiram, já tinham proibido troca de dólar. Por quê? Porque a Argentina simplesmente não tem dólar suficiente para pagar os compromissos dela. E é aquela questão, ela acabava competindo com a própria população. Ninguém leva a sério mais o peso que a moeda argentina. Então as pessoas lá automaticamente recebem peso, trocam para dólar para manter o poder de compra. Faz todo sentido, numa inflação de 60% ao ano, você tem que fazer isso, senão você perde o seu dinheiro. E com isso o peso desvalorizava em relação ao dólar, porque muita gente com peso querendo vender peso e comprar dólar. E isso prejudicava o próprio país a comprar dólar com peso também. Enfim, uma tragédia atrás da outra. Isso só mostra a visão do que seria um governo de esquerda aqui no Brasil. Eu não acho que seja possível. Acho muito pouco provável o Bolsonaro perder a reeleição dele. ele tem tudo para ganhar com muita folga. Mas é uma coisa preocupante. Lula chegando aqui para o Brasil também não vai ser o fim do mundo, não. Muita gente fica com a ideia que vai ser o fim do mundo. Não vai ser o fim do mundo, não. O Brasil vai sair dessa, mesmo que Lula ganhe. Mas não vai ser fácil. Vamos passar por absurdos como esses que estão passando lá na Argentina. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Música